Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje iremos falar de um aniversário. São 32 anos da Pastoral da Criança no país, de fundação da Pastoral da Criança e de 30 anos da Pastoral da Criança no estado do Pará. Na verdade é um trabalho magnífico, um trabalho estupendo e a gente não poderia deixar passar em branco esta data e nós convidamos a Presidente, a Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança a irmã Vera Lúcia Altoé que está aqui nesta noite aqui conosco. Obrigado irmã, seja bem-vinda pela primeira vez a Janela Aberta. Eu que agradeço o convite de estar aqui e poder falar dessa ação maravilhosa que tem salvado tantos crianças no Brasil. Queria começar a irmã perguntando para a senhora que já trabalha na Pastoral da Criança, que vê esses 30 anos como é para vocês verem essa obra magnífica de Deus, cumprindo tantos anos assim e tendo trazido tanto bem. Queria falar desse aniversário mesmo, como é que é para vocês estarem celebrando esse aniversário? Para nós realmente é uma alegria muito grande estar celebrando 32 anos a nível nacional e 30 anos a nível de estado do Pará. Eu creio que como disse um bispo outro dia para mim, ele disse assim, irmã, se não existisse a Pastoral da Criança estaríamos na hora de fundar a Pastoral da Criança. Mas graças a Deus que há 32 anos atrás a CNBB juntamente com a nossa querida fundadora doutora Zilda tiveram a iniciativa de ir na igreja fazer alguma obra que contemplasse também a vida desde o ventre materno até os 6 anos de idade. E como é que começou então a Pastoral da Criança? Conte um pouco para nós dessa história. A CNBB, os bispos naquela época estavam preocupados com o que era a desnutrição, era a necessidade de chegar mais próximo das crianças, das famílias mais pobres. Como é que foi isso? É que na realidade a doutora Zilda era pediatra, né? Sim. E o Dom Paulo Evaristo teve uma reunião em Genebra e alguém de lá falou para ele assim, por que a gente não planta no Brasil alguma coisa para salvar as crianças? Porque a cada mil crianças que nasciam, 136 crianças vinham a falecer. E a doutora Zilda sempre, como ela era médica, pediatra e tudo, na presença dela sempre, todos os meses as mesmas mães e as mesmas crianças vinham para ser atendido. Então nasceu muito desse desejo de como salvar a vida dessas crianças. E creio que isso foi, assim, uma resposta de Deus à vida da doutora Zilda. Porque antes dela assumir essa pastoral da criança, ela tinha muito desejo de trabalhar numa favela do Rio, porque naquela época parecia que enxergava crianças só no Rio de Janeiro. Então ela tinha muito esse desejo. Hoje a gente lê os escritos dela e ela fala sempre assim, como eu desejaria ser missionária para trabalhar com as crianças nas favelas do Rio de Janeiro. A visão dela é que Rio era o lugar mais pobre que tinha no Brasil. Então a partir dessa iniciativa, que aconteceu também no estado do Paraná, na Diocese de Londrina e na cidade de Florestópolis, foi onde tivemos o primeiro toque de Deus para iniciar a pastoral da criança. Ela reuniu aquelas mulheres que eram todas, na realidade, trabalhavam muito com canavieiros. Elas trabalhavam também na roça com seus maridos. E a partir daquele momento, então, foi implantado, juntamente com o D. Geraldo Magela, cofundador da pastoral da criança. E a lógica de ser uma pastoral, porque isso significa que é uma implicação com a igreja, ou seja, atinge a uma capilaridade muito grande. Como é que surgiu essa lógica de estar transformada em uma pastoral? Isso que eu achei impressionante, porque todo mundo nos últimos 30 anos ouve falar da pastoral da criança, mesmo pessoas não católicas. Isso aqui foi uma coisa impressionante, dizer, ou uma febre, no bom sentido, que deu certo logo que de imediato. Como foi essa lógica? É, na realidade, a nossa fundadora, a Zilda Arnes, ela usou muito uma metodologia que dava certo. Ela pegou aquela metodologia de Poebro, de Medellín, o ver, jogar, o agir, o avaliar e o celebrar. Então, ela encarnou essa metodologia na pastoral da criança. No entanto que hoje, quando a gente vai a campo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É o ver das realidades, é sensibilizar as pessoas, é ver aonde as pessoas estão. E qual é a palavra de Deus que a gente coloca em cima para julgar? Eu vim para que todas as crianças tenham vida e a tenham abundância. Então, essa é o julgar da palavra de Deus. E depois vai a ação. Quais são as ações que a pastoral da criança tem, que pode realmente responder àquela fase que nós estamos vivendo, que é a gestação e os seis primeiros anos de vida. Então, eu creio que dentro dessa metodologia que a igreja já usava, a pastoral da criança também passou a usar, e isso deu certo. E é uma pastoral ligada à igreja. Porque, na realidade, até então, na igreja não tinha uma pastoral assim, olhando para a gestante e a criança. Tinha pastoral da juventude, tinha outros tipos de pastorais, mas a igreja não tinha nada para responder. Então, eu acho que encaixou bem dentro do desejo da igreja. Que o desejo da igreja é trabalhar com vida, né? E a vida começa desde o ventre materno até a morte natural. Agora, a senhora falou do ver, julgar e agir. O ver daquela época, inicialmente, era de fato a desnutrição, irmã? Era a pobreza muito grande no país? Era muita pobreza. Isso impactava, doutora Zilda, a senhora que conheceu? Como é que ela via isso? Ela tinha muita pressa de ajudar as pessoas a se recuperarem logo. Então, essa era a urgência dela. Inclusive, quando eu comecei a viver mais de perto com ela, uns dois anos antes dela morrer, ela sempre falava assim, se tiver algum lugar precisando de falar da pastoral da criança, nem que eu vou e volto. Mas eu tenho essa necessidade de falar. No entanto que ela morreu no Haiti, justamente pela pressa, porque ela já tinha planejado três vezes para ir ao Haiti e não dava certo. E nessa vez, ela disse assim... Então, eu liguei para ela no dia primeiro, uma semana antes dela morrer. Aí eu falei assim, mas a senhora tem certeza mesmo que a senhora vai ao Haiti? Sim, eu tenho. Porque lá tem muita criança pobre, tem muita carência. E eu preciso de encontrar com os religiosos que naquele dia estariam unidos lá. Reunidos. Eles tinham um grupo de CRB, como eles chamam aqui no Brasil, né? Que iam se reunir nesse dia. Então, ela falou, eu preciso de ir lá justamente para poder falar da pastoral da criança. E para você ter uma ideia, ela largou as férias dela. Que ela tinha muito compromisso de nunca tirar as férias da família, já que ela viajava bastante, tanto para o Brasil como para o exterior. Então, nesse mês de janeiro de 2010, quando ela morreu, você vê a urgência que ela tinha. Ela sempre falava, precisamos cuidar da vida. E eu acho que esse foi assim, o grande foco da doutora Zilda. É não ter preguiça, ser uma mulher audaciosa, corajosa, entusiasmada. E, sobretudo, que ela acreditava naquilo que ela estava fazendo. Ela acreditava que se você faz as ações da pastoral da criança como deve, você está salvando e está resgatando as vidas. Então, qual seria a missão da pastoral da criança, em geral? Vamos colocar para o nosso telespectador poder compreender. Bom, eu sempre digo assim, que a primeira missão é a gente ter um coração sensível. Toda pessoa que tem uma sensibilidade interior, que se abre à graça de Deus, ela é capaz realmente de ser um voluntário ou uma voluntária na pastoral da criança. Na realidade, a ação da pastoral da criança são três. Primeira ação da pastoral da criança é fazer a visita. E eu digo assim, que a ação da pastoral da criança é um pouco a ação que Jesus teve. Jesus não era o homem que sentava debaixo do ar-condicionado, debaixo do ventilador, ficava esperando que o povo viesse até ele. Pelo contrário, ele ia ao encontro das pessoas. Isso que pede o Papa Francisco, né? Nossa, mas isso casa direitinho, né? Isso casa direitinho. Eu acho que o documento do Papa Francisco, Alegria do Evangelho, mas está muito dentro. E quando eu li esse livro pela primeira vez, essa encíclica, eu pensei muito na missão da pastoral da criança. Eu pensava assim, eu acho que o Papa Francisco conhece muito bem o que é a pastoral da criança. Ele está bem dentro desse tempo. Vamos, sai, eu não esqueço de... Tem que lamiar os pés, tem que ter... Eu quero uma igreja não de parede, mas quero uma igreja de gente comprometida, né? Então, a primeira coisa na pastoral da criança é a gente visitar. O líder, na realidade, ele faz uma capacitação que nós chamamos assim... Nós temos um livro chamado Guia do Líder. Então, toda pessoa, todo líder que deseja fazer parte da pastoral da criança, a gente faz, lê, estuda, reflete, porque a gente pensa assim, que cuidar da vida é cuidar da coisa mais importante que existe. Então, a gente não pode sair falando qualquer coisa. A gente tem que ter cientificamente comprovado o que é bom para cada fase da criança. Então, nesse sentido é que a gente faz com que o líder seja capacitado. Sendo capacitado, ele assume um compromisso de trabalhar durante o mês com de 10 a 15 crianças. Ou 10 a 15 famílias, porque tem família que tem dois, três filhos, tem família que só tem um só, né? Então, até 15 crianças, ou até 15 famílias. Que seria mais ou menos o ideal. E o que que faz lá? Chega, leva a palavra de Deus, né? Que é uma coisa que a nossa sociedade hoje precisa muito de refletir sobre a palavra. Então, a gente leva a palavra, conversa com a mãe, escuta também os gritos que essa mãe tem. E no segundo momento a gente faz, tipo, um diagnóstico. Como que foi o desenvolvimento dessa criança durante o último mês que eu tive aqui. Eu tive lá no mês de agosto, no mês de setembro eu estou retornando. Então, de agosto a setembro, como que foi o desenvolvimento dessa criança. Então, essa é a primeira missão nossa. Dessa missão surge a necessidade da gente formar uma comunidade. Então, a gente convida essas famílias que a gente está visitando esse mês, para no último sábado, no terceiro domingo, cada comunidade tem liberdade de fazer como acha melhor, né? Então, a gente reúne essas crianças para quê? Para duas coisas. Para celebrar o desenvolvimento dessa criança e ensinar para essas mães que não têm uma comunidade, que não frequentam uma igreja, para começar a viver em comunidade. Então, esse é o segundo momento. E ali as crianças brincam, as crianças se alimentam. E sempre tem, assim, alguma instrução a dar às mães. Se está tendo muita diarreia, qual é a orientação? Se tem pneumonia naquele mês, qual vai ser a orientação? Se é o mês da vacina, qual a orientação que as líderes vão dar para as mães? E o terceiro momento, a gente faz uma, com os líderes, uma avaliação de reflexão. Que nós chamamos de RRA. Reunião de reflexão e avaliação. Para quê? Para juntar as informações da visita, mais da celebração da vida, e compor aquele quadro de dados que naquela comunidade tem das crianças. Então, essa é, assim, basicamente a missão da Pastoral da Criança. Que a gente fala que é o tripé da Pastoral da Criança. É a visita, a celebração e a avaliação. E como é que a senhora observou o crescimento da Pastoral nesses últimos anos? Nesses 30 anos, diríamos assim, 32 anos? Em termos de voluntários, como é que foi esse crescimento? Na realidade, eu gostaria, assim, de frisar, assim, que no começo da Pastoral da Criança, nós tivemos, assim, há 32 anos atrás, fluiu bastante o desenvolvimento das nossas lideranças da Pastoral da Criança. O comprometimento também foi muito bom no começo. Porque era tudo novidade. E você pegava, assim, uma criança desnutrida, e de repente, com esse carinho, com esse afeto, com essa relação, com essas orientações, essas crianças logo adquiriam peso e saía da desnutrição. Então, no começo, realmente, fluiu muito mais a Pastoral da Criança. Também as nossas líderes, no começo, elas tinham menos possibilidades. Até de estudos, né? Elas tinham menos possibilidades. E hoje em dia, a gente percebe, assim, uma falta, realmente, de liderança na Pastoral da Criança. Nós temos muitas crianças e poucos líderes. E o que temos, eles já estão sobrecarregados. Então, o que a gente precisaria hoje, realmente, é despertar um pouco mais, dentro desse documento do Papa Francisco, dentro da missão da Igreja, das nossas pastorais, é despertar um pouco mais a nossa liderança. Uma, porque as nossas lideranças hoje, muitas estão estudando, muitas conseguiram arrumar um emprego, e o Brasil que nós temos hoje não é um Brasil de 30 anos atrás. Isso que eu queria lhe perguntar, quais são, justamente, os desafios, agora, da Pastoral da Criança. Porque, justamente, o país de hoje não é o país de 30 anos atrás, os comprometimentos de hoje não são os comprometimentos de 30 anos atrás. Mas, no próximo bloco, a irmã Vera Lúcia vai falar para nós dessas mudanças, desses desafios, mas o senhor anda na frente. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, recebendo a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, a irmã Vera Lúcia Altoé, que está contando para nós uma trajetória, obviamente, resumida desses 30 anos, a irmã que ela está falando, dessa primeira missão das pessoas que querem trabalhar na Pastoral, de ter o coração sensível. Mas há gente sensível ainda para a Pastoral da Criança, apesar de ter diminuído o número dos voluntários. E, antes de chamar o apoio, ela estava dizendo que havia uma diminuição, porque houve mudança também no perfil, talvez, do quadro brasileiro, também de pessoas, de voluntários. Eu queria que a senhora colocasse para nós, na sua avaliação, quais as mudanças que a Pastoral da Criança precisa absorver para continuar o trabalho. Eu quero dizer, sim, que há muitos voluntários hoje. A gente não pode negar isso. Nós somos, assim, um batalhão, mais ou menos, de 120 mil líderes. Tudo isso? Voluntários capacitados. Poxa, irmã. Em proporção ao Brasil e às necessidades, a gente fala que ainda é pouco. Mas nós temos, além, porque eu gosto de fazer uma diferença, né? Nós temos líderes voluntários capacitados no Guia do Líder. E nós temos pessoas de apoio que nos ajudam. Então, somando os dois, assim, nós temos quase 220 mil voluntários. Então, somando 120 mil capacitados, registrados no sistema da Pastoral da Criança, e temos também outras pessoas que nos apoiam. Havia mais? Houve uma diminuição? É, na realidade, houve uma diminuição, porque as pessoas, hoje em dia, nós percebemos muito, e muitas vêm falar, irmã, eu consegui o emprego. Eu não tinha emprego. Eu consegui. Então, o trabalho, a missão da Pastoral da Criança, é impossível fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer bem feito. Então, eu estou saindo da Pastoral. Mas tem outras pessoas que entram, né? Então, mais ou menos, vai equilibrando. Mas a gente diz, assim, proporcionalmente no Brasil, nós temos mais de 7 milhões de crianças naquela faixa etária que talvez precisaria, que não tiveram tanta oportunidade como outras pessoas têm. Entendi. Então, nesse sentido, a gente diz, assim, que a gente precisaria muito mais para atender essa demanda. Porque a gente vai percebendo, no decorrer dos anos, que quando a Pastoral da Criança começou, era a desnutrição e a mortalidade infantil. Esses eram os dois focos mais fortes. E era muita pobreza também, por exemplo. Quando eu vou no Nordeste, normalmente eu pergunto, e a vida de vocês está melhor? Sim, mas graças a Deus, que pelo menos comer nós estamos comendo. Então, é difícil a gente encontrar se uma criança realmente desnutrida, como tinha. Então, essas coisas já foram superadas, graças a Deus. Comer bem, as pessoas já estão comendo. O que acontece, às vezes, que come muito e come qualquer comida. Não é uma comida de qualidade. Às vezes, compra, por exemplo, Skinny, compra Coca-Cola, não sou contra as multinacionais. Compra biscoito para dar para as crianças. Às vezes, a criança tem panturrada dessas coisas artificiais. Já é um outro problema. Há crianças obesas. É isso. Pois é. Aí que a gente já ia chegar lá. O que acontece com nossas crianças, hoje em dia, a gente tem essa preocupação de trabalhar muito o que é mais natural para as crianças. Por exemplo, uma alface. A criança plantar um pé de alface, plantar um pé de cebolinha, plantar um pé de coentro para temperar o peixe. Essas coisas, às vezes, fogem muito. Por quê? As pessoas, hoje em dia, às vezes, têm mais dinheiro. É mais fácil você passar no mercado e já levar a Coca-Cola para casa do que chegar em casa e você fazer um suco de cenoura, um suco de beterraba, um suco de laranja. É mais fácil você comprar o pão lá do que chegar em casa e fazer um pão mais natural. Então, nesse sentido, a gente tem percebido, assim, que as nossas crianças, realmente, elas estão ficando mais obesas. É uma das coisas que a pastoral da criança também já começou a trabalhar isso. Então, hoje em dia, a gente não só pesa a criança, né? Mas a gente também está medindo o desenvolvimento da criança. A massa de índice corporal, né? Então, isso também é importante a gente saber. O índice de massa corporal. Quanto de gordura a mais a criança já tem, quanto de peso a criança já tem e o tamanho dela para ver se ela está desenvolvendo adequadamente. Então, hoje em dia, o que a gente trabalha muito na pastoral da criança? O brincar na pastoral da criança. Isso é importante. Antigamente, quando a gente morava no sítio, na roça, a gente corria, jogava pelota para lá, tirava isso para cá. Subia na árvore. Subia na árvore, comia jabuticava. Pirava papagaio, como a gente diz aqui. Jogava peteca, essas coisas assim. Corria atrás da casa. Hoje é. Pula corda, né? A gente tinha todas essas atividades. Hoje em dia, a criança está onde? Está diante de uma televisão, porque agora tem até os computadores, os telefones de... Hoje no celular. De celularzinho, que só passa a mão assim, titim, titim. Eu vejo mães pequenininhas, crianças de sete, oito, dez anos, que começam a chorar, a mãe já liga o celular. Exatamente. Então, o que vai habilitar essa criança? A ser mais tarde uma criança obesa. A criança já não engatinha mais, a criança já não corre, a criança não brinca, porque ali tem um monte de coisa que enterte a vida dessa criança, né? Então, na verdade, assim, os focos da pastoral da criança também, um deles é a obesidade, que a gente está de olho, como a gente vai fazer realmente para trabalhar esse outro lado com as famílias. A alimentação, que ela seja realmente mais saudável. os pais brincarem mais com as crianças e as mães que estão gestantes também, nós temos um grande desafio. Muitas mães que tomam drogas, que bebem, que fumam, né? Então, esse é um grande desafio nosso também, né? Como fazer com que essas mães, pelo menos durante a gravidez, parem de fumar, parem de dar uma tragadinha e parem, às vezes, de tomar uma droguinha também. Então, esse é um outro grande desafio. Outro grande desafio também são os absurdos que, às vezes, acontecem com as crianças lá onde elas moram. Por exemplo, pais estrupando o filho, pais ajudando, a violência familiar, né? Mães que são muito nervosas, que não são capazes de sentar e dialogar com as crianças. Tudo para a mãe já vai gritando, então a criança já vai aprendendo a viver nesse ambiente muito violento. Então, esses são os nossos grandes desafios hoje. Como humanizar mais as famílias para que elas possam humanizar mais os seus filhos. É curioso, porque muda também o perfil até do voluntário, né? Nesse sentido, porque você tem que recapacitar, se puder usar essa expressão, né? Dar uma outra, uma atualização, porque, de fato, é uma outra problemática que o país vive, né? A questão da violência doméstica, a questão das drogas, porque hoje também, irmã, infelizmente, as crianças já estão usando drogas. A gente tem essa problemática. Eu queria lhe perguntar se a pastoral trabalha, a senhora falou de mães gestantes, do problema da gravidez na adolescência. Nós também temos esse outro grande desafio, que é o problema das gestantes, adolescentes, grávidas. Que, às vezes, é um problema, assim, que a gente diz, assim, que é um problema de escola, mas compete a nós. O que nós temos é muita dificuldade, porque as gestantes adolescentes, as adolescentes gestantes, como a gente chama, né? Normalmente, elas se escondem muito. E quando a gente vai ao encontro delas, já está quase no sétimo, no oitavo mês. Hoje em dia, com as roupas, que quase não dá para reconhecer se está gestante, se não está, nós temos essa dificuldade também. E quando a gente encontra, outras vezes, elas nem falaram para o pai, nem para a mãe, que elas estão gestantes. E elas começam a esconder. Então, nossa missão também, nosso trabalho missionário também, é como fazer para que esse pai não mande essa filha embora de casa. Porque é o primeiro momento que o pai vê que a filha está gestante, normalmente eles não aceitam, né? Eles têm aquele negócio... De expulsar, mandar embora. De expulsar, de mandar embora. Então, às vezes, os nossos líderes, eles têm muita dificuldade de fazer esse trabalho também, sabe? Então, é outra coisa que a gente também tem como desafio na pastoral da criança. Em alguns lugares, a gente vai, até nas turmas de nono ano, oitavo ano, no segundo grau, falar um pouco sobre isso. Porque a gente tem um trabalho muito bonito, que é como priorizar na pastoral da criança os mil dias. Os mil dias? Os mil dias. Porque hoje em dia ela é muito falada também na pastoral da criança, né? Então, mil dias significa o quê? Os nove meses de gestação, o primeiro e o segundo ano de vida. Ah, tá. Então, há uma descoberta muito grande que uma criança, uma gestante que cuida da sua gestação, que faz o pré-natal de qualidade, aí também tem as políticas públicas, né? Que precisa realmente ter hospitais adequados, né? Médico que atenda bem, né? Então, os nove meses de gestação, mais o primeiro e o segundo ano de vida, eles são primordiais para que a criança tenha saúde no decorrer dos seus anos. Porque há estudos científicos que dizem assim, que muitas doenças, nesse primeiro ano de vida, né? Ele é decorrente de uma vida adulta saudável. Porque diz assim, que dá pra distinguir se a pessoa vai ter osteoporose, vai ter diabetes, vai ter doenças coronárias, vai ter um monte de coisa, isso pode, obesidade, diz que isso já dá pra ver a partir dos primeiros anos de vida da criança. Então, a gente tá com essa campanha também, né? Eu não sei se você já escutou, mas a Rede Globo também, de vez em quando, tá soltando. Agora a gente tá montando um aplicativo também, pra que todo mundo vá acompanhando o desenvolvimento dessa gestação. Aí vocês, por exemplo, vão nas escolas e a partir daí, quando vocês falam sobre isso, as pessoas se apresentam e a abordagem é feita. Mais ou menos a metodologia tá sendo assim? Em alguns lugares, sim. Em alguns casos, sim. Em outros casos, mas nas famílias também, né? Tem muita liderança que é chamada para falar dos mil dias e da adolescente gestante, a gestante adolescente, né? Também nas escolas, sobretudo turma de oitavo pra nono ano e até o segundo grau. Que é onde as meninas florescem mais, né? O lado sexual. E é onde elas precisarem, talvez, de uma orientação mais adequada. Como a pastoral, então, precisa estar bem estruturada, né, irmã? Precisa de um apoio. Eu digo assim que a pastoral da criança, ela é uma mãe de todas as outras pastorais. Porque tudo é assim, tudo começa na família. Exato. E tudo começa a partir do ventre materno. Então, eu digo assim, que muitas vezes não é assim por orgulho nem por vaidade, mas é uma pastoral que, sendo bem trabalhada, depois, quem vai fazer a primeira comunhão, que vai pra igreja batizar, que vai fazer um bom casamento, que vai ter uma morte natural, bem trabalhada, ela precisa de ser acolhida a partir da gestação. Então, eu creio que, se a pastoral da criança, né, tivesse mais asas, né, e fosse mais ousada ainda, né, a gente teria realmente um Brasil diferente. Ontem ainda vinha conversando com o senhor, ele falava assim, olha, irmã, eu quero saber essa geração que está sendo hoje trabalhada desde o ventre materno, será que vai ser a mesma geração de adolescente que, às vezes, a gente tem hoje, que não tiveram essas oportunidades em família? Porque eu morei três anos numa favela, né, E quando chegava no final de semana, assim, eu ficava impressionada de escutar, assim, como os pais tratavam os filhos. É uma tapera, é uma coisa de eternite, às vezes é um quartinho só, aquele fogão que já fica ao lado do colchão da cama ali, né, e os tratamentos, assim, eram os piores possíveis. Os pais, na realidade, mandavam os filhos fora de casa pra eles poderem ter o final de semana pra dormir, né, e o filho não podia cantar, não podia brincar, não tinha uma relação. Então, eu penso assim, que hoje em dia, a gente tem outra concepção, né, o pai hoje em dia, se a gente conseguisse chegar em toda casa, né, levando um pouco mais desse amor de Deus, dessa convivência, pai tem que brincar com o filho, pai tem que perder tempo com o seu filho, seu filho tem que sentir-se amado pra amanhã não ir pra rua, eu acho que a gente teria uma... vamos ter uma sociedade, se Deus quiser, diferenciada. É, por isso que é a importância da pastoral, aí que acho que a pastoral tem a sua força propulsora, porque ela tem esse contato, e o contato com a família, o contato com as pessoas, vai fazer com que desabroche também a alegria, mas também os problemas, aí você pode conhecer, e aí leva pra comunidade eclesial, que deve absorver, por isso que é importante que a pastoral seja implantada com alegria. vocês têm essa experiência aqui em Belém, e também lá no Sul, dessa articulação da pastoral bem estruturada, irmã, já com a paróquia, com as outras pastorais de conjunto? É, a gente tem, a gente tem, assim, pequenas nuances, a gente não tem uma pastoral muito articulada, porque eu não sei, porque não funciona muito essa pastoral de conjunto, né? A gente fala muito da pastoral de conjunto, mas ela quase não é de conjunto, ela é mais personalizada, né? Do eu junto, né? Do eu junto, eu sozinho, o outro vai lá. Mas a gente teria muita vontade, realmente, de nos ajudarmos mutuamente, né? Porque eu sempre falo assim, né? Uma pastoral desencadeia uma outra, né? A juventude, ela só se compromete se ela se sentir amada dentro da igreja, né? As outras pastorais, e assim por diante. Mas eu queria só contar um fato aqui que eu achei muito bonito, porque hoje em dia na pastoral da criança nós temos muitos homens também, líderes na pastoral da criança, né? E um dia eu estava em Mato Grosso do Sul, aí eu pedia, assim, que os homens se apresentassem, fossem na frente, né? E dissessem também, assim, por que vocês se tornaram líderes da pastoral da criança até um tempo atrás? Era só nós mulheres que estávamos trabalhando e cuidando dessa vida, né? Aí um senhor falou pra mim, irmã, hoje eu posso dizer que eu voltaria se eu pudesse ser pai de uma maneira diferente. Porque a pastoral da criança me humanizou. Achei muito bonita a palavra dele. Eu era um pai ríspido, um pai grosso, um pai que não dava importância para a família. Depois que eu fiz a capacitação, que eu entendi o grande valor e o grande significado da vida, hoje eu seria um pai diferente. Isso mesmo. a gente vai falar um pouco melhor da capacitação. Eu queria que a senhora, de novo, falassem sobre capacitação e dessa experiência que é escutar as pessoas que passaram pela pastoral, pessoas que foram atendidas na pastoral, que se tornaram, não há essa história? Tem bastante. muita gente. Eu fui atendido pela pastoral e hoje eu sou uma pessoa que dou a minha vida pela pastoral. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos sair daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço à pastoral da criança, recebendo a irmã Vera Lúcia Altoé, que é coordenadora nacional da pastoral da criança. Eu estava aqui conversando com a irmã Vera Lúcia dizendo que eu entrevistei a doutora Zilda Arnis uns quatro, cinco meses antes de ela falecer. Ela esteve aqui, falou com muita alegria da pastoral da criança e depois do falecimento dela, a gente reprisou parte do programa e falamos também sobre o trabalho da pastoral da criança. Ela era uma pessoa encantadora, tinha uma empolgação nos olhos, na vida. e acho que ela contagiava a todos, todo mundo, então acho que ela tinha sempre esse amor pelos pobres, essa questão de se preocupar pela vida, pelos pobres, e isso acho que contagiava todo mundo, principalmente quem se doava, quem se doa na pastoral. Não é isso, irmão? É que na realidade a doutora Zilda também veio de uma família muito católica, muito temente a Deus, na realidade, a doutora Zilda só na família dela são cinco pessoas religiosas, três irmãs religiosas, freiras e dois padres. Então já era uma família realmente tradicional e você vê D. Paulo Evaristo durante todo o tempo da ditadura, como esse homem lutou e fez pelo Brasil e sobretudo pela igreja naquela época. Então na realidade acho que ela tinha encarnado na vida dela realmente a causa do pobre era a causa mais importante que tinha. e se você pega os documentos da igreja, os documentos do Papa Francisco, eu acho que dá uma sacudida muito grande nas nossas árvores, nas árvores da nossa igreja. É verdade. E realmente é onde os pobres estão. É, em conta dos pobres. A luz da evangélica são preferencial pelos pobres. Medeirinho e Poebra falavam muito sobre isso. É, e agora a diretriz da ação evangelizadora conservou o mesmo objetivo inicial e colocou a misericórdia, né? É verdade. A gente vai pela misericórdia, não é? Foi um impulso humano, né? Mas é porque a gente enxerga Deus no outro então a gente vai semear esse Deus e vai acolher esse Deus no outro, né? Isso é muito ruim. E pela misericórdia a gente consegue encontrar Deus porque Deus se mostra pela misericórdia. Eu estava até antes de chamar o apoio perguntando isso de pessoas que foram atendidas pela pastoral que às vezes nem imaginavam um dia que a pastoral os atingiria e estavam numa situação até mesmo de morte de desnutrição de problemas e a pastoral passou na vida dessas pessoas e transformou a vida dessas pessoas e essas pessoas transformadas resolveram se doar. A senhora conhece histórias assim, irmã? Eu queria até recordar algumas coisas porque na pastoral da criança a nível nacional todos os meses a gente tem uma capacitação, né? E nessa capacitação os padres em cada diocese tem um padre que é o referencial da pastoral da criança também. Certo. E o que muito me alegra quando eles chegam em Curitiba para passar uma semana para fazer esse curso eles falam assim eu fui acompanhado pela pastoral da criança e hoje eu sou padre e eu quero ser realmente o padre referencial quando o bispo me convidou para ser o padre referencial a primeira coisa que eu disse para ele foi assim eu fui acompanhada e não é nem um nem dois nem três são vários padres mas isso me encanta assim profundamente eu fico muito feliz essa semana ainda um padre lá do Rio Grande do Sul falou assim eu sei o que é pastoral da criança porque eu fui menino acompanhada pela pastoral da criança então eu acho assim que Deus tem seus caminhos por onde conduzir as pessoas né e eles falam assim com tanto carinho com tanta ênfase que eu fico assim apaixonada de ver e mas isso aqui para mim não é novidade esse encontro aqui nesse curso a minha mãe já fazia isso e eu encontro hoje coordenadoras que foram acompanhadas desde o ventre materno em Borba aqui no Amazonas a nossa coordenadora ela foi acompanhada quando a mãe dela estava gestante ainda então eu acho que são assim profundos sinais de Deus é verdade e quantos líderes eu tenho outro caso assim para contar rapidamente que eu sei que o tempo hoje tem uma líder que falou assim irmão hoje ela é bem negrinha negrinha mesmo ela falou assim sabe por que que eu sou líder pastoral da criança irmão é porque um dia eu descobri que eu estava grávida então a líder foi lá em casa começou a me acompanhar mas quando eu fui fazer meu primeiro pré-natal eu descobri que não era uma criança eram duas crianças e eu comecei a chorar muito porque eu estava desesperada porque eu era pobre e sou ainda muito pobre e com duas crianças como que ia dar conta de criar aí o líder passou nessa casa novamente e ela contou ela falou assim não se desespere isso é muito simples nós vamos ajudar a você eu falei assim meus filhos nasceram eu tive todo o aconchego da pastoral da criança nunca faltou nada para minhas crianças então o que que eu vou fazer eu vou me tornar uma líder porque tem outras pessoas que precisam daquilo que eu precisei um dia então eu acho esses testemunhos assim muito bonito eu encontro assim ns pessoas que nesses 30 anos foram acompanhadas e hoje se tornaram líder então realmente é uma pastoral assim que a mim me encanta muito né é o sentido de pastoral não é porque hoje eu estou na pastoral da criança coordenando né mas a mim me encanta muito porque são muitas pessoas que encontraram o sentido e a transformação das suas vidas quando eu morei em Cuiabá tinha uma senhora que ela era muito relaxadinha tudo era sujo a casa dela era suja e chegava lá aquelas panelas estava tudo sujo e ela entrou na pastoral da criança e a pastoral da criança foi transformando a vida dela aí um dia ela me chamou e falou assim irmão vamos visitar a minha casa aí cheguei lá e falei assim nossa dona Sebastiana que casa bonita que panela limpa foram as senhoras na pastoral da criança que me ensinaram a organizar a minha vida então eu acho assim que tem muitos testemunhos que a gente precisa realmente continuar dando passos na pastoral da criança que eu acho que faz um bem muito grande para quem é líder e também para quem vai acompanhar ser acompanhado eu acho que todo mundo sai ganhando a sociedade ganha as comunidades ganham a igreja ganha e a própria pessoa ganha muito há também profissionais que se dedicam ao pastoral da criança sim e que encontraram também uma razão de trabalhar na vida encontraram uma para escoar a sua vocação o senhor conhece muita gente eu conheço muitos médicos que eles querem fazer e fazem aquelas 50 horas do guia do líder ah é? 50 horas? são guias para ser capacitado no guia do líder são 50 horas 50, 52, 54 às vezes vai até 60 dependendo da turma porque tem gente que tem mais dificuldade tem outros que tem menos dificuldade e a conversa às vezes flui muita coisa uma coisa puxa a outra eu estava assim a mãe estava assim o outro estava assim então cada um quer contar um pouco da sua experiência então isso também ajuda tem médico que fala assim mas eu sei de médico mas eu não sei a metodologia da pastoral da criança então médicos que já fizeram capacitação do guia do líder nós temos muitas pediatras que também estão capacitando nós temos hoje duas professoras da PUC lá de Curitiba que estão fazendo todo sábado duas horas de capacitação então as enfermeiras porque elas têm uma outra metodologia de trabalhar e a pastoral da criança tem mais a metodologia da pastoral a metodologia da missão realmente da pastoral da criança então são coisas coisas que se complementam e são às vezes bem diferentes uma agente de saúde e uma líder da pastoral da criança elas têm coisas em comum mas também tem coisas bem diferenciadas o líder vai por vocação o líder trabalha por vocação agente de saúde trabalha porque tem que prestar conta ao governo a prefeitura trabalha porque tem sua carteira assinada é remunerada enquanto o líder faz aquilo a partir do coração a partir de dentro para fora é algo espontâneo é algo livre na vida delas muito bem eu queria aqui deixar o telefone para você que está acompanhando o nosso programa o telefone de contato aqui da pastoral de Belém é um celular olha anote aí aqui colocado 98749 5417 aqui para você 98749 5417 deixar um pouquinho aí no ar porque muita gente está perguntando estou assistindo ao programa estou conversando aqui com a irmã e as pessoas estão perguntando irmã como fazer eu quero implantar um núcleo da pastoral da criança na minha paróquia agora os sacerdotes vão todos querer implantar a pastoral ai que bom a gente vai ficar feliz os bispos todos vão querer implantar em todos os lugares e agora o que eu vou fazer irmã é verdade a gente agradece muito de antemão aos bispos que são os primeiros pastores de todas as pastorais eles são os primeiros e a gente agradece muito ao estado do Pará que acolhe assim não é porque estou aqui na frente falando agora mas eles acolhem a pastoral da criança com muito carinho e tem ajudado muito realmente nesse estado sobretudo pelos grandes desafios porque a pastoral da criança tanto aqui como no Amazonas são lugares grandes e lugares de muitos desafios então para que o coordenador de Ocesano a coordenadora de Ocesano possa realmente exercer a sua missão com muita leveza e com muita tranquilidade diante de muitos desafios a gente precisa realmente dos nossos pastores então a gente agradece de coração também e o segundo momento também eu gostaria de agradecer todos os nossos líderes nós temos aqui no estado mais de 7.800 líderes capacitados então a gente agradece cada um e agradece também um agradecimento especial às famílias desses líderes porque realmente eles são homens e mulheres heróicos para dar conta da missão às vezes anda de barco de canoa de bicicleta de ônibus de não sei mais o que para chegar até onde estão os irmãos mais necessitados então a gente agradece assim de coração também todas aquelas pessoas que nesses 30 anos apoiaram e se dedicaram alguns já estão no céu já passaram desse mundo para o outro mas aqueles que ainda estão aqui os nossos sinceros agradecimentos mas se eles quiserem como é que eles fazem por exemplo ligando para cá eles podem pedir apoio para implantar como é que vão fazer como é que eles vão fazer vai ser uma alegria muito grande depois de 30 anos alguém ligar aqui e falar assim irmão Lucidre nós queremos a pastoral da criança na nossa paróquia quase todas as paróquias já tem a pastoral se não tiver só ligar para cá Lucidre ele vai dizer assim qual lugar que você mora na beira de qual a proximidade com paróquias então entra em contato com a paróquia e a paróquia vai até a casa a coordenadora para motivar o grupo que quer é importante assim que a hora que pedem que peçam para ter a pastoral da criança a primeira coisa é convocar alguém da comunidade quem gostaria realmente de fazer essa missão acontecer na sua comunidade tem três tem quatro tem duas tem cinco pessoas a gente começa com o grupo que tem então é ligar aqui ou entrar em contato com as nossas paróquias normalmente os padres tem também lá um calendário onde que diz onde tem pastoral da criança o número daquela paróquia você pode entrar em contato e procurar as pessoas o mais difícil para nós caríssimo é ter as pessoas para serem capacitadas a capacitação é muito fácil de ser dada vocês oferecem a capacitação a gente oferece tudo na gratuidade e a pessoa oferece o seu voluntariado então a gente pede que organize o pequeno grupo a gente vai lá dar a capacitação visita as primeiras vezes faz a celebração da vida junto para eles poderem adquirir uma experiência maior e depois em seguida a gente só vai para fazer outras visitas agora me diga uma coisa irmã não sei se já tem esses números na cabeça talvez seja difícil porque coordenar nacional é muita coisa mas aqui no norte aqui no Pará mais ou menos há muita penetração da pastoral já está bem bem colocada aqui no norte no estado do Pará nós temos 77 mil e 800 crianças sendo acompanhadas todos os meses eu creio que é um número assim bem significativo mas ele pode crescer muito mais que eu acho que se eu não me engano 600 mil crianças ainda precisam muito dessa pastoral eu vou novamente colocar o telefone você que está chegando agora não pegou o telefone é o 98749 5417 mesmo que você não tenha também uma paróquia e queira ser voluntário isso também pode né irmã uma pessoa ela aceita todo mundo a pastoral a pastoral da criança ela é bem ecumênica inclusive assim isso é importante eu sou católico então vou me expulsar de lá é que assim a pastoral da criança trabalha com a vida a vida é dom e presente de Deus né então a gente não está no tempo de descartar nada e nem ninguém porque quando se trata da vida todos nós somos compromissados e comprometidos então a pastoral da criança ela é ecumênica qualquer religião pode fazer parte da pastoral da criança desde que a gente possa ter juntos esse espírito de unidade e de comunhão fraterna isso tanto que pede o nosso Papa Francisco essa solidariedade para com todos então você que está nos ouvindo né que gostaria de fazer parte da pastoral da criança procure qualquer paróquia na sua própria diocese ou aqui na sede aqui da cura metropolitana né a irmã do Sidrene que vocês já viram aí o telefone e será sempre bem vindo eu sempre penso assim que Deus quer nos acolher de mãos cheias infeliz daquele que o dia que Deus chamar as mãos estarão vazias o que fiz pelo outro pelo próximo há muito o que fazer é verdade irmã obrigado pela sua participação que Deus abençoe muito o seu trabalho a pastoral da criança espero que a senhora venha outras vezes aqui no Janela Aberta contar outras experiências do Janela Aberta no Janela Aberta aqui a gente está de portas abertas estão sempre de mãos dadas com a pastoral da criança tá bom 30 segundos para suas considerações finais por favor muito obrigada eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando dessa obra tão linda que é a pastoral da criança no Brasil e no mundo e quero assim agradecer de coração mais uma vez todas as pessoas que contribuem em especial os nossos líderes homens e mulheres heróicos que apesar de todo o trabalho que tem ainda enquanto o tempo para se dedicar a pastoral da criança meu muito obrigado e que Deus e a Virgem de Nazaré continuem abençoando eu sempre gosto de terminar dizendo assim lancemos as nossas redes para as águas mais profundas muito bem muito obrigado é você que nos acompanhou no programa de hoje obrigado até a próxima semana em mais um Janela Aberta até lá tchau 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 tchau